Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui chegando mais uma vez com uma graça de Deus. Olha só, já temos 180 mil inscritos no meu canal e eu quero mais, quero chegar a 200 mil até o mês de junho e por isso preciso da sua inscrição e do seu joinha também, tá? Semana de lua crescente que é sempre favorável para desfazer mal-entendidos. Bom período também para quem atua com compra, com venda e ainda para encontrar, né, aquele emprego que você procura. Boas energias, tanto para fazer pedidos, promessas, rezas e simpatias. Agora então, o horóscopo da semana. Aries, se você se esforçar, o dinheiro pode entrar sim. Risco de perder a paciência com parente conservador. Seu lado ambicioso estará bem destacado, viu, Aries? Apontar os defeitos do seu amor deve gerar brigas. Melhor ter cautela, tá? Os números para apostar, 4, 41 e 48. Toro. Atividades desempenhadas em equipe Toro vão render muito mais. Boa fase para fazer uma fezinha. Assunto familiar será resolvido. Para o amor brilhar, dedique-se ao seu par e modere o ciúme. E namoro à distância pode enfrentar alguns desafios. Os números são 22, 23 e 33. Gêmeos. Gêmeos, ótimas energias para quem trabalha em casa ou trabalha com parente. O seu poder de comunicação está elevado, viu, Gêmeos? Se estiver sem emprego, alguém da família pode dar uma forcinha. União amorosa complicada, hein, com risco de rompimento. Cuidado lá. Os números são 42, 52 e 62. Câncer. Organização e raciocínio rápido serão os seus grandes trunfos na carreira. Pode se dar muito bem com dinheiro. Preste atenção, porque fofocas podem rolar entre amigos. E no amor, pessoa do passado pode acabar interferindo no seu romance. Os números 7, 44 e 18. Leão. Se firmar o foco, vai dar conta das suas obrigações no emprego. Melhorias podem surgir. Solucione questão doméstica antes de curtir o tempo livre, valeu? Sair da rotina vai fazer muito bem ao seu relacionamento. E os números são 1, 25 e 9. Virgem. Evite se estressar com a chefia virgem. Momento favorável para cuidar de interesses, de impostos ou posses da família. Sua estrela pode brilhar em jogos e sorteios, tá? E no amor, a intimidade estará quente desde que você controle o seu ciúme. Os números são 10, 17 e 55. Libra. Um sonho há muito tempo desejado finalmente pode sair do papel, hein? Revele só a quem confia e obterá apoio. Pense bem, Libra, antes de pedir empréstimo, hein? Um novo amor tende a chegar. Só não permita que sofrimentos do passado atrapalhem. Os números são 19, 38 e 57. Escorpião. Olha, Escorpião pode ter o reconhecimento profissional que merece. Cautela ao lidar com informações importantes. Risco de se estranhar com um amigo, hein? Papos pesados podem desgastar o romance. Mas sua sensualidade vai reinar apesar disso, hein? Os números são 19, 21 e 40. Sagitário. Se ambiciona a promoção do trabalho, não comente a respeito, porque um colega pode acabar atrapalhando seus planos. Os amigos estarão do seu lado para o que der e vier. E na vida 2, Sagitário? Tente cobrar menos da pessoa amada, perfeito? Os números são 11, 12 e 40. Capricórnio. Trabalhe duro e nada de brincar com prazos para não se prejudicar. Tenha jogo de cintura, porque o clima em casa pode ficar um pouco tenso essa semana, hein? Seja também menos exigente ao avaliar paquera. E pessoa do passado pode reaparecer na sua vida amorosa. Os números são 5, 13 e 30. Mudanças na carreira aquário vão trazer novas oportunidades para você. se liga aí, hein? Mas segure a língua para não comprar briga com o chefe. Atenção também para imprevisto em viagem. No amor tudo azul, mas fofoca pode azedar uma paquera. Os números são 23, 60 e 44. Peixes. A distração pode ser a sua inimiga no serviço, hein? Peixes. Segredo envolvendo amigo vai despertar o seu interesse. Com dinheiro, muita cautela. A paixão vai colar solta, mas assuntos antigos tendem a alterar a sua paz sentimental. Os números 24, 33 e 44. Valeu, valeu, pessoal do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Tô esperando a sua inscrição, beleza? Ótima semana para todo mundo. Um abraço forte, saúde e sorte!